O Homem-Aranha está recebendo a notícia super triste de que a sua filha está tirando só nota vermelha na escola Ai, Homem-Aranha, a sua filha vai ser expulsa da escola por tantos de notas vermelhas que ela está tirando Ela só quer saber de palhaçada e bagunça Ela solta teia pela sala de aula toda, só quer conversar E não sai da aula de educação física de ver os meninos jogando bola Ah, mas essa garota vai ter que tomar um jeito, galera Parece que o seu pai, Homem-Aranha, vai ter que dar uma lição na bebê Gwen Porque ela está muito desobediente E peraí, eu estou vendo que ela já está bem ali no cantinho Ela está achando que a gente é um otário, né, mano? Opa! Aí, garota, volta aqui! Papai, papai, calma, calma, papai! Eu posso te explicar O que está acontecendo que você só está tirando nota vermelha na escola, bebê Gwen? O senhor deve ter alguma coisa no seu olho, papai, porque é nota azul Só que é vermelha porque você tem... Daltônico! 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 Ela está achando que o Homem-Aranha é otário, né? Hum, tive uma ideia, galera O Homem-Aranha vai fazer uma perseguição com ela e vai atrás dela e vai rastrear essa garota Volta aqui, bebê Gwen Você vai ter que fazer dez missões de casa e ficar presa no seu quarto o dia inteiro Ou melhor, o mês inteiro, tá, me entendo? Volta aqui, garota! Eu não quero castigo, eu não quero castigo, eu vou fugir! Galera, o Homem-Aranha vai tacar um rastreador dentro do carro dela Olha lá, ele tacou Aqui, boa! Ele tacou, galera, agora vai ter uma perseguição Olha que loucura! Mas pelo menos ele está rastreando o carro Nossa, que carro ruim! Nossa, vai ser até que é bem divertido esse carrinho Olha, uma perseguição pela escola, pessoal Que doideira é essa? O carro é super silencioso Olha isso! Que doideira, mano! Eu acho que eles vão ter que trocar de carro Porque vai ser uma tristeza isso aqui Nossa, ela está realmente correndo dele Oxi, ela fugiu! Ela vai fugir a pé! Não, 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 não! O Homem-Aranha vai tentar pegar ela, galera! Uou! Ai, bateu de cabeça no chão Ei, bebê Gwen! Volte aqui! Não, 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 não! Eu vou for... Eu não vou deixar você usar seus superpoderes para o mal Você vai virar uma menina muito encrenqueira Se parar de estudar Ai, é verdade, pessoal Todo mundo tem que estudar Inclusive, eu tenho uma prova amanhã E eu estou muito ferrado Volta aqui com esse carro, garotinha Eu vou ter que pegar um rastreador nesse carro também Aqui, pronto, volta aqui Volta aqui Fuga! Ela vai me... Fuga! Galera! A bebê Gwen meteu a fuga do seu próprio pai E agora ele está encrencado Nossa, isso aqui vai dar o que falar, hein, pessoal? Então fica no vídeo até o fim Para conferir o que essa bebezinha vai fazer Cheguei na casa da Ashley E o meu papai nunca que ele vai me encontrar E eu quero feiras Esse negócio de escola não dá dinheiro e não dá nada Agora eu vou aqui, ó Feiras para sempre! Na casa da Ashley Ela não está aqui Quer saber? Eu vou pular na piscina E ninguém vai me incomodar Nessa idade Ela já está achando que a vida é esse mar de rosas Hum, o Homem-Aranha vai ter que dar uma lição para ela, galera Eu acho que ele vai pedir a ajuda do Hulk Para a gente fazer uma trollagem com essa garotinha Eita, Priola Galera, o Homem-Aranha está pedindo vários Ubers Mas todos os Ubers estão cancelando a corrida, velho E ele ainda está aqui, ó Esperando E ele já está rastreando que a bebê... O Uber chegou Pera aí Ah, quem que é esse cara? É o Hulk Galera, o Uber do Homem-Aranha é o Hulk Fala aí, Hulk, beleza? Ah, Homem-Aranha Hulk trabalhar Uber porque vida é difícil Sim, ô Hulk, mas olha só Eu queria aproveitar que a gente está se encontrando aqui, meu amigão E eu queria pedir a sua ajuda Lembra aquela vez que você trollou o meu filho, o bebê Homem-Aranha? Ah, o que lembrar? Beber Homem-Aranha é muito travesso É, galera Teve outro vídeo que eu gravei aqui no canal Que o Hulk conseguiu trollar o bebê Homem-Aranha E deu super certo Porque depois da trollagem o moleque tomou jeito Então agora o Homem-Aranha vai tentar fazer a mesma coisa com a sua filha Pelo que eu estou vendo Tá, Hulk, então vou precisar da sua ajuda pra hoje E trollar o bebê Gwen Ela não quer desculpar a fazer as tarefas da escola E aí ela vai se tornar uma péssima aluna Não vai conseguir entrar numa faculdade Não vai ter um bom emprego Hulk ter técnica TDA Será que ele está falando de TDH? Isso eu acho que até a minha filha, a bebê Gwen, deve ter, né? Mas, tá, vamos olhar o que ele está querendo dizer E vamos pedir pra ele... Deixa eu pensar... Tive uma ideia Tá, Hulk, eu acho que você pode fazer uma trollagem super diferenciada com a bebê Gwen Você pode fingir que era um policial e prender ela numa jaula Ah, isso dá muito certo com técnica de Hulk TDA ser trollagem de advertência Legal, Hulk Bom, vou te passar a localização da casa da Ashley E você vai lá já pra capturar aquela garota Bora lá Curtiu nas férias na casa da Ashley Ninguém vai tirar a minha péssima Olha, essa piscina é muito grande Piscina muito grande Tranquilo, então parece que o Hulk já está aqui preparado E ele só vai chegar ali falando que é policial E que ela não fez as provas da escola E que ela vai ter que ser presa por causa disso Vem Hulk, vem Hulk, vem Hulk Isso vai dar muito certo Hulk falar que é policial Essa ser a casa de Ashley? Sim, essa ser a casa de Ashley, Hulk Você pode entrar pelo portão ali do lado, ó E eu vou ficar aqui investigando aqui de cima do telhado Pss, pss, pss Aqui Homem-Aranha, não apareça Se aparecer, ela vai desconfiar Tá, filho Tá bom, Hulk Eu vou ficar aqui Minha filha não vai ver Olha, onde é que ela está? Garota Mãos pra cima Mãos pra cima Hulk ser polícia Será que vai dar certo esse plano? Vamos ver o que ela vai falar Ah, Hulk Quem disse que você é policial? Hulk prender você é por você ser uma garota Não faz lição e não ganha notas boas Exatamente isso, galera Então por isso que eu estou falando Todos vocês que estão assistindo esse vídeo Tem que estudar Tá me ouvindo, né? E vamos ver o que ele vai falar agora Ai, não, 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 não Você vai me prender Não, deve ter sido meu papai que fez isso, né? Ai, garotinha Venha com o Hulk Se liga Você vai diretamente pra prisão Isso vai dar certo Isso vai dar super certo Eu tenho certeza Tá, agora o Hulk vai ter que chamar ela E ela deve estar super assustada agora já Porque ele é um policial, né? Entre aspas Olha ali Ai, ai, tá bom, tá bom Eu vou te seguir, Hulk E a gente vai diretamente pra prisão Será que eles vão pra prisão? Eu não sei Às vezes o Hulk vai levá-la pro topo de um prédio e... Empurrá-la Galera, eu tô achando isso um pouco estranho Lembra que a ideia era prender a bebê Gwen numa prisão? Então, mas o Hulk trouxe ela pra ponta do prédio, velho Olha aquilo ali Nossa, ele vai trollá-la de verdade Olha só Ainda bem que ela tem super poderes Então se ela cair Ela vai quebrar uma costela, um braço Mas ela não vai morrer Mas isso é um pouco psicopativo Vamos ver o que o Hulk tá falando com ela ali Garotinha Chegou a sua vez Porque você não faz E são de casa E você vai voar Não, Hulk Olha só Calma aí, cara Calma, Hulk Não é bem isso que eu pedi pra você Eu só queria que ela aprendesse a respeitar as pessoas E a estudar E você tá levando ela pro topo de um prédio Ai, papai Foi tudo culpa sua Não, filha Olha só Papai só queria te dar uma lição Pra você fazer os seus deveres de casa Mas o Hulk Acho que ele tá perdendo um pouco do controle Tá bom, tá bom O que vai dar... O que não vai dar lição coisa nenhuma O Hulk vai ir embora E essa coisa vai deixar pra lá Tô brincando Toma Galera, até eu tô um pouco assustado com isso que o Hulk fez Mas eu acho que a bebê Gwen deve tá boa Pula aí, Homem-Aranha Vai salvar tua filha Oxi Vai salvar tua filha, seu marginal Eita, Preula Olha como é que o Homem-Aranha tá caindo, galera Eita, caramba Pula, Homem-Aranha Eu tenho que ver agora lá embaixo como é que a bebê Gwen tá, né, pessoal Vai que ela, sei lá, se machucou demais A gente tem que levar ela no hospital Uhul Ela deve ter caído aqui na rua Uou Nossa Cadê ela? Bebê Gwen Ai, cacilda Será que o Hulk sabe onde é que ela tá? O Hulk deve tá indo em direção a ela Eita, Preula Filha, você caiu Foi, papai Eu não gostei dessa disso Tá, pelo menos foi tudo só uma trollagem Valeu